E cada pai, uma velha palestrante, que, aliás, nunca desapareceu, e que usa sempre uma maquiagem impossível. Jesus veste nossa mente, alimentando-se não só do levo, mas de toda a carne viva. Lá vai demais, o corpo se despega, e não adianta cordas, tatuagens ou fichações. Não há dois, tudo em um, só na preta, o corpo, eis do mundo muito, sem intermediação, a poesia. Poeta, é um tecelão, um castrador de vazios, uma maquiadora. Poeta, eu perguei a fazenda doizinha, estrada e trinchada. Ai do mundo, meus poesia, ai do mundo, apenas em carne viva. Poeta, é nas horas mais agridas, a pele do mundo. Viva todos os poetas, e um todo, de um baldo de jeito. A palavra é um baldo amassado, atirado nesta parede, no mundo real. Tanto por cara, o sucesso seria muito ruim, no céu esforço, de edificar o mundo. Ora, o mundo começar, nada mais difícil. Logo, estamos vivendo, não só a crítica palavra, mas como o demoramento do sujeito em conta edifício. Em outras palavras, a prevalência da coisa sobre o sujeito. Se estivermos certos, perdi, não, em quais circunstâncias, aquela luta contra pecadas, para sofrer o apreditado, a respeito das consequências que nos for. O mito do corpo, que destrói, que encanta. Nasce necessidade extremamente de se adorar o corpo. Neste interino, acontece o fato do sujeito, que é irmão gêmeo do tempo passado. A gente quer dizer que é um peixe, ao qual a água é o óbvio, e é facilmente pescado por tudo aquilo que é a coisa. Devemos estender a nossa visão, para além daquilo que é pescado. Isto é, tornar a nossa vaporização e sorvete das coisas, o nosso habitat. É aqui que toda a bolha se faz o que vina da imprevisibilidade. Lá nas trevas, e não no granconato, e sempre, é aqui que podemos pensar sobre a poética. Aliás, meu peixe, em tempos fluidos, igual as tremendas, não mais, pobre e grisamunda, e que lhes decidem considerar-se a poesia.